Por que o DISE21 escolheu o tema Segurança da Informação para Crianças e Adolescentes? Bom, além de motivações pessoais, como pais, mães e educadores que nós temos no time de segurança da RNP, no CAIS, nós temos evidenciado um aumento e uma presença muito grande, cada vez de forma mais constante, mais plena, de crianças e adolescentes na internet. Para fins educacionais, mas principalmente para fins de entretenimento. É muito comum hoje nós termos públicos, nichos, todos voltados, dentro de entretenimento, todos voltados para crianças e adolescentes. Seja através dos jogos, seja através do consumo de conteúdo, através de plataformas como o YouTube, por exemplo. E isso traz esse, forma esse grande público na internet e que carece desse tipo de discussão e dessa orientação para um amadurecimento quanto às ameaças de segurança. O que nós temos? Nós temos hoje, no Brasil, segundo a última pesquisa do CETIC, do CGI-BR, nós temos cerca de 30% dos acessos, dos internautas, de quem consome serviços de internet, como sendo criança e adolescente. E eles têm um modo de consumir isso diferente. Sempre que pensamos em ameaças de segurança, somos levados, nós somos, por intuição, nós somos levados ao crime financeiro, à extorsão, ao golpe do pagamento do boleto ou do acesso à conta bancária, porque é do nosso pensamento, é do mindset do adulto, o senso de risco. As crianças e adolescentes, por não terem esse mesmo senso de risco, às vezes por não ter ainda ou não administrar ainda as suas próprias finanças, ou não ter muito essa vivência de viés financeiro, acaba não tendo muito esse tino, esse cuidado para entender essas ameaças, ou estar atento quando abordado. No entanto, eles são fontes, eles geram renda e eles são pessoas, são indivíduos que podem ser explorados de diversas formas, que não só as financeiras, isso no ambiente cibernético. Isso que motivou a RNP, através do CAIS, a falar, a provocar o evento deste ano, falando para pais, educadores e adolescentes sobre como esses adolescentes e crianças devem se comportar na internet, que meios a gente pode utilizar, e não são os mesmos meios, não são as mesmas ferramentas que a gente usa para conscientizar ou para preparar um adulto, que é aplicável para criança e adolescente. E é sobre isso que o evento fala este ano. E com relação a isso, você falou muito bem, o senso do risco, o senso do risco das crianças e adolescentes, ele é diferente dos adultos. Qual é a principal orientação a ser dada para crianças e adolescentes na questão da segurança da informação? Bom, a primeira coisa é educar. Não existe uma lista de recomendações ou de softwares que possam ser instalados ou recomendações ou ações a serem seguidas que vão tornar a experiência do adolescente ou da criança na internet segura. Isso não existe, não tem como. O que podemos fazer é, através da educação, criar essa consciência. Ok, o que de fato isso quer dizer? Como que a gente pode discriminar melhor esse tipo de ação? Nós precisamos colocar para os nossos adolescentes e para as crianças um entendimento para perceber atividades ou ações que são incomuns ou que são suspeitas. Esse é o primeiro ponto. Ao identificar atividade que é suspeita, um comportamento, um interesse, de repente do jogador online ou da outra pessoa que está te abordando na internet com perguntas diferentes da habitual ou que não dizem respeito àquele ambiente, àquele jogo, àquele entretenimento, acionar então os seus responsáveis, chamar os seus pais ou o educador, dependendo do ambiente em que isso se dá. Esse é o primeiro e o ponto fundamental, porque não dá para que a gente coloque um livro ou dê uma enciclopédia cheia de atividades com casos verídicos. Isso não seria aplicável, não seria efetivo com essa turminha. Vai, se baseia realmente na conscientização para perceber as atividades que são suspeitas. E a partir daí, então, acionar. E também não adianta proibir de acessar a internet. Não adianta proibir. Isso é muito importante. E é uma mensagem que nós procuramos deixar muito clara em todas as nossas publicações, em todas as nossas ações. Internet não é uma coisa ruim para a criança. Internet não é uma coisa ruim para a adolescente. Nós temos milhares de aplicações positivas da internet na vida e que facilita e que melhora a vida de crianças e adolescentes. O maior exemplo e o mais atual que a gente pode dar é de como a internet está possibilitando a continuidade da educação de crianças e de adolescentes, de socialização de crianças e adolescentes durante o período da pandemia. Internet não é uma coisa ruim, uma coisa a se evitar. isolamento digital, se fosse possível, não seria benéfico para a criança e para a adolescente. A questão é como utilizar essa ferramenta tão poderosa, tão importante e que possibilita tantas coisas boas para essa turminha de forma consciente, de forma responsável e evitando os riscos que existem neste mundo, neste ambiente virtual. Este é o caminho.